Boa tarde, torcedor do Grupo Verde e todos conectados aí à Luz da TV. Conforme prometido, estamos aqui para um anúncio mais importante e relevante para o futuro da portuguesa. Por isso, estamos presentes aqui, o presidente Antônio Carlos Castanheira e o advogado doutor Paulo Bastos Pedro. Presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tapa. Gostaria que o senhor, boa tarde a todos, gostaria que o senhor trouxesse ao torcedor, qual a notícia que temos para dar nessa quinta-feira? Boa tarde, torcedor da Luz, boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde, tudo bem. Obrigado. Boa tarde, vamos dormir uma noite, já estamos aqui, na tarde, Tata. É um dia histórico para a portuguesa das portuguesas, eu não tenho dúvida. Era um dia muito esperado da minha gestão, desde o início da gestão, perseguindo atuamente atacar o passivo da portuguesa, o trabalhista, o sírio, depois o fiscal. E conseguimos o êxito ontem, no final da tarde e começo da noite, nesse momento histórico, já aproveitando, depois eu passo a palavra aqui para o doutor Pedro, de passar ao torcedor da portuguesa, também esse momento da profissionalização do Departamento Jurídico da portuguesa, que imbuído e perseguindo e atacando esses passivos da portuguesa, estão conseguindo conquistar êxitos importantes, como já foi o acordo trabalhista, que eu quero agradecer aqui de novo ao nosso desembargador Sérgio Grito Martins, o nosso mentor, o nosso diretor, o doutor Paulo Feus e o doutor Pedro, que lutou arduamente nos bastidores para a gente conseguir, eles estão sonhando a dor. A profissionalização do Departamento Jurídico, os networks, o apoio feito com pessoas importantes, nos fez chegar esse momento. Esse momento que a gente pode falar ao torcedor da portuguesa, que não vai vir mais nenhum fiscal aqui profiado, nem conta, nem patrocinador, nenhuma forma de leilão no estádio, ninguém vai vir mais leiluar o estádio da portuguesa, e isso para mim é o momento mais importante da nossa gestão. Obviamente a gente quer que tudo ande bem, todos os departamentos andem bem daqui para frente com esse momento histórico que nós estamos vivendo, isso daí vai ser um desafogo para a portuguesa, essa é uma marra importante que a portuguesa vinha vivendo, era muito ruim a gente ver leilão no estádio a todo momento, era muito ruim a gente ver bloqueios a todo instante. Então, foi uma conquista importantíssima, o doutor Pedro já fala nos aspectos técnicos, mas eu queria passar ao torcedor da portuguesa que nada melhor do que a profissionalização, né, um departamento jurídico totalmente profissional, né, competente, né, que buscou intensamente, né, e arduamente os acordos trabalhista em si. E o nosso próximo passo é o fiscal, e nós vamos para cima, doutor, vamos para cima porque eu quero ver a portuguesa totalmente desamarrada, a portuguesa não pode mais viver como viveu esses últimos anos, né, de certa forma humilhada, esse é o fator de ver aqui fiscais vindo bloquear o nosso dinheiro na bilheteria e bloquear o nosso patrocinador. Então, torcedor Luso, esse é o recado mais importante que eu queria passar para o presidente da portuguesa, vou dar a palavra aqui ao doutor Pedro, para que ele possa expor de forma simples, né, como foi o bastidor, como foi essa temperatura, né, do acordo, e dizer que nós vamos ver novos tempos, né, que nós vamos viver uma nova era na portuguesa, uma portuguesa que sempre foi honrada, digna, em que os nossos pais, os nossos avós construíram tudo isso aqui com mão de ferro, né, com mão de ferro mesmo, trazendo cimento, né, trazendo areia, trazendo tudo para construir o que está hoje aqui construído, o que cabe a nós aqui plantar novos 100 anos com a portuguesa. A portuguesa tem que iniciar novos 100 anos, e eu espero que realmente tudo isso inicie a era da profissionalização total, a separação do futebol do clube, o início da SAF e ver uma portuguesa forte, fora de campo e dentro de campo. Então, esse é o meu desejo, eu estou aqui até um pouco emocionado e feliz, porque realmente foi um dia intenso ontem, né, doutor, e a gente está aqui com muita felicidade passando isso com os torcedores da portuguesa. Eu quero realmente uma portuguesa forte, a nossa diretoria guerreira, que está o tempo todo comigo ao meu lado também, merece todo o aplauso, né, até que a gente consiga com essa portuguesa de pé, e ela já está, né, e digna, que é daqui pra frente plantar no 100 anos. Torcedor Luzo, vamos pra cima. Doutor Pedro, manda bala, obrigado, isso daí que é uma conquista, eu estou muito emocionado, eu estou muito feliz, era um beijo que estava nas minhas costas, e a competência é sua, doutor, doutor Paulo de Deus. Somos um tiro, somos um tiro. Manda bala, fala pra nossa torcida, moleque, por esse passeio. Bom, então, a torcida vamos pro verde, queria dizer que com muito orgulho estou aqui ao lado do presidente Castanheira, que me confiou nesse trabalho, né, confiou o meu escritório, né, junto com o escritório do professor Paulo Creus, o trabalho de concessão do regime centralizado de execuções. Isso é uma inovação da lei que fala da sociedade abandona do futebol. A lei é de agosto, nós estávamos trabalhando desde o começo do ano passado para tentarmos uma recuperação judicial ou extrajudicial, porque não tinha essa legislação. Essa legislação entrou em vigor em agosto e, em dezembro, a portuguesa fez o pedido de centralização das execuções aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em um primeiro momento, o presidente do Tribunal de Justiça, ele entendeu que era necessário informar se a portuguesa ia ou não se tornar sociedade abandona do futebol, o que nós demonstramos lá, tecnicamente, que não era necessário. Então, fizemos um novo despacho, conversamos com a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e a concessão do regime ocorreu no mês de janeiro, com a remessa dos autos para a vara de recuperações de valências aqui da capital. E ontem saiu a decisão do juízo da primeira vara de recuperações de valências, concedendo ao regime centralizado de execuções e determinando a suspensão de todas as ações, todas as execuções contra a portuguesa, todos os atos de expropriação, ou seja, penhora, oficial de justiça, como o presidente Casteira mencionou, oficial de justiça penhorando renda de bilheteria, penhorando cota e patrocínio. Isso não acontecerá porque todos os processos de execução que a portuguesa tem nos últimos anos estarão reunidos em um processo só. A portuguesa terá 60 dias para apresentar um plano para esses credores, esse plano vai contemplar a forma de pagamento de acordo com o caixa da portuguesa e teremos aí pelos próximos 10 anos uma lição de casa de colocar esse passivo todo em ordem, mas todo em ordem com a certeza de que não tem surpresa. O presidente Castelinho vai chegar aqui na segunda-feira, depois de uma conquista no domingo, o oficial de justiça dizendo, olha, lá na Federação Paulista de Futebol, nós já penhoramos o prêmio. Isso não vai acontecer porque a portuguesa está resguardada juridicamente. Isso é muito importante. Tá, bate bola agora, vamos falar com o professor. Dr. Paulo, se me permite, é um exagero dizer que esse acordo é um marco não só para a portuguesa, mas para o futebol todo? Não, não é um exagero. Por quê? Porque a legislação é muito recente, ela é muito nova e a portuguesa é a pioneira. É a primeira decisão, a portuguesa foi a primeira decisão do Estado de São Paulo. A primeira decisão da justiça paulista sobre o regime centralizado de execuções é da portuguesa. E esse definimento com os termos do processamento, creio eu, que vai se tornar a jurisprudência dominante do país, vai se tornar aquilo que os demais clubes vão se utilizar. Ou seja, a portuguesa hoje, ela é vanguarda para o futebol. A portuguesa voltou a ser protagonista. Por enquanto, fora de campo. E se Deus quiser, em breve, dentro de campo, nas primeiras, nas divisões principais. Já com uma campanha linda na Série 2, né? Mas se Deus quiser, a cara vai entregar. É, e explicar para a torcida que é assim, muita gente fala, ah, mas o campo, tudo é o campo. Não, não, não. Se fora do campo a portuguesa não tiver um suporte, se a portuguesa não tiver direcionada, se a portuguesa não tiver ancorada, né? Dentro do campo não vai acontecer, né? Então é importante tudo isso. A portuguesa se estruturar fora do campo, que é o que a gente está buscando. Então, e eu posso aqui dizer que o presidente Castanheira é dedicadíssimo. Eu tenho uma mensagem de áudio, que está até salvo aqui no meu WhatsApp. O presidente Castanheira mandou uma mensagem num grupo de WhatsApp, né? Que estava eu, o doutor Paulo Feuço, o doutor Leandro Teixeira do Largo. Na noite de Natal, ele mandou uma mensagem de áudio desejando um fênis Natal e dizendo que ele estava aflito, que o que ele mais queria de Natal era o deferimento desse regime centralizado de execuções. Vejam, na noite de Natal, ele estava com a família dele aflito com o processo da portuguesa. Bom, senhores, quero agradecer muito. Mas antes eu queria pedir pra vocês, eles falam muito bonito, né gente? Mas a gente queria pedir na prática uma explicação aí mais básica, pra galera, até pra mim mesmo, vocês falaram muito bonito. Então eu queria que vocês pudessem, doutores... Vou abrir aqui rapidamente. Eu acho que assim, o financeiro, na parte financeira, tem uma conta corrente num banco comercial, né? Que a portuguesa não tem já há vários anos. Isso daí vai fazer dar uma tranquilidade no fluxo de caixa, a gente poder organizar melhor a previsibilidade de plano financeiro, tanto do futebol, quanto do clube, que já está separado. Nós já estamos com o fluxo de caixa já separado, então você tem uma conta que você pode pôr dinheiro, o dinheiro pode dormir na conta, aquela tranquilidade que nós vamos ter. Então, esse aí é o primeiro fator. O segundo, no âmbito do núcleo de negócios que nós criamos aqui, desde quando eu era vice-presidente Marques da Portuguesa, dos patrocinadores. É horrível você fechar um patrocínio grande, como nós estamos fechando, graças a Deus, patrocínios na língua de série A, e aí vai um oficial de justiça no nosso patrocinador. Então, a gente se amarrava, a gente ficava até com receio de soltar o contrato de patrocinador. Esse é o outro ponto importante. E o mais crucial de tudo, né? Horrível, em dias de jogos, a gente aqui lutando para atender, vender, 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 a nossa lojinha, as vendas das nossas camisas, ver o oficial de justiça chegar lá e levar absolutamente, chegaram a levar material nosso. Isso é humilhante. A portuguesa nunca podia passar na história dessa, essa humilhação. Mas passou. E tem hora que a gente tem que, né, pedir a Deus, porque eu agradeço a Deus acima de tudo, né, porque esse momento está sendo proporcionado pela fé que a gente tem de reerger um gigante que estava atormecido. Nós vamos pôr a portuguesa de pé. E tudo isso está acontecendo com esse belíssimo trabalho do nosso corpo jurídico profissional contratado para solucionar o massivo da portuguesa, vai nos dar a tranquilidade e vai nos tirar dessa situação horrorosa, né, de ver leilão de estádio, de ver aqui fiscal bloqueado absolutamente tudo. Então, o torcedor entender, na prática, a gente vai poder ter a nossa conta, nenhum patrocinador nosso vai ser mais bloqueado, a nossa lojinha não vai poder ser, né, ver o nosso dinheiro, ver os nossos cartões, ver o nosso material ser levado, o oficial de justiça, e a minha ação é que a gente não vai passar mais. Eu tenho certeza que a gente está passando uma portuguesa digna e o momento é agora, é histórico isso. Talvez a gente possa não perceber, mas isso que está acontecendo hoje é histórico. A gente ter uma portuguesa digna, parar de ter assuntos de bloqueio e assuntos de leila. Isso daí eu quero pôr no passado, a gente não falar nunca mais disso. Na prática, isso daí vai ser um impulso, olha, vai tirar um sufoco, principalmente da área financeira. Que bom. Presidente, muitas notícias boas, mas como todo mundo sabe, eu acho que não só a mim, tem coisas aí vindo, tem algum caso de um passo? O senhor pode falar mais alguma coisa, acordo trabalhista? Pode ou não, mas eu estou... Eu acho que o próximo passo agora é a fiscal, né, doutor, que vai falar um pouquinho disso, porque nós já estamos começando, não dá folga, né, fecha 1. É que nem aqui, botando em Cecília, acabou o jogo lá, a gente já está pensando no próximo jogo. Então, acabou esse aqui, que é a parte cível, né, como foi na trabalhista, no dia de Natal, a gente já vai fazer a fiscal. O doutor Pedro e o doutor Paulo Feu já vão pra cima da fiscal e pavimentar e dar segurança jurídica, pra aí sim a gente buscar os investidores, os dois principais projetos que eu vim aqui pra fazer. que é a profissionalização do futebol, que eu, num movimento antes da lei, doutor, eu pensava muito numa sociedade de propósito específico, que eu ia fazer do meu jeitão lá, mas a SAC veio abençoar, a SAC veio abençoar e agora a gente tem tranquilidade e segurança jurídica. Nós pavimentamos isso pra trazer o investidor do futebol. Isso é o meu maior desejo. Nosso organograma já está aqui, pode virar a câmera um pouquinho, vamos fazer um bate-bola? Nosso organograma do futebol já está pronto, né? Pra que a gente possa agora sim receber investidor no futebol da portuguesa, sem receio de bloqueio de nosso investidor. E também pra área imobiliária, né? O projeto que a gente tem no USA Show, o projeto que a gente tem na Arena. Agora a gente vai poder ter tranquilidade pra abrir negociações com investidores. Então tá, o que eu posso falar é que agora esse momento é histórico justamente por isso. Porque agora a gente não tem que ter receio pra trazer investidor. O investidor não tem receio, não tem que ter receio algum de vir pra portuguesa, né? Seja pro projeto imobiliário, pro USA Show, pra Arena. Seja pro projeto da SAC, do futebol. Porque tudo isso já está pavimentado, não só no aspecto de segurança jurídica e principalmente no operacional, que vocês que convivem comigo já sabem que eu tô a ferro e pouco separando futebol do clube e profissionalizando todos os departamentos. Então, esse momento ele é histórico. Porque esse momento vai tirar as amarras da equipe. Presidente, doutor, a gente quer agradecer mais uma conquista. Eu sei que não foi fácil, mas conseguimos mais uma graça a vocês e toda a equipe. Obrigada. Quero agradecer a todos os internautas que estão ligados aí, tá? Em todas as nossas redes sociais. Quem ainda não conhece o que eu acho difícil, arroba a portuguesa oficial. E a Lusa TV, lá no YouTube, viu? Muito obrigado e uma ótima tarde a todos vocês. Um abraço, torcedor da Lusa. Vamos firme e forte. Fiquem todos com Deus. Parabéns a todos os torcedores.